Agora a gente fala de um assunto que vem incomodando moradores lá do bairro Planalto em Muriaé. Eles reclamam que um terreno onde funcionou um posto de saúde não recebe cuidados e tem gerado bastante transtorno por lá. Confira na reportagem. O lote que ocupa praticamente toda a rua Sargento Joaquim de Azevedo no bairro Planalto está em estado de abandono. Segundo os moradores, o proprietário do terreno nunca realizou limpeza no local. Tem muito bicho, muita coisa, muito pernilongo, isso é um desacerto na vida da gente. Mal, mal, um ano passado eles deram uma roçadinha aí. É o que fizeram todos. E Mato Alto é um grande atrativo para bichos peçonhentos. Barata dentro de casa já é algo comum na residência da dona Vânia. Até cobra é possível encontrar. Cobra, rato, tudo, sapo, tudo aparece aí para perturbar, né? Por causa do mato. Na casa da vizinha ali, matou uma cobra no varanda. E os problemas não param por aí. Nossa equipe de reportagem registrou a dificuldade de motoristas ao passar pela rua. Este ônibus caiu dentro do buraco. Uma rua hoje, que é via de veículos pesados, principalmente rota de ônibus, está nesse descaso aqui, igual vocês podem ver, nesses buracos. Porém, o prefeito, por exemplo, poderia dar uma olhada no que poderia ser feito, vir fiscalizar tudo, todos esses matagausos. A falta de respeito está tanta que a Adriele disse que pessoas de outros bairros estão abandonando animais na rua. As pessoas vêm de longe, soltam os cachorros aqui. Os cachorros muitas vezes se acidentam. Acho muita falta de respeito com o cachorro, né? Costuma entrar nas casas das pessoas, né? É uma situação bem complicada, só uma pequena correção. Eu disse que no local funcionava um posto de saúde. Como você viu aí, não funciona. É um terreno que tem gerado transtornos aos moradores. Nós tentamos entrar em contato com o dono do terreno, mas não conseguimos. A prefeitura, os trabalhos na prefeitura ainda estão em recesso e só voltam a funcionar a partir de amanhã. Portanto, nós não conseguimos contato.